E agora a gente vai cantar mais um sucesso, né? Que esse programa não cansa de sucesso hoje. Vamos lá. Você vai cantar. Cantar e dançar. Hoje eu tô realizando o meu sonho. Sério de senhores! Bailaria da Ficção! Olha o bambolê, papá! Vamos lá, Luizinha! Vem na pegada do bambu, do bambu, do bambu, do bambulê Opa! Vem na pegada do bambu, do bambu, do bambu, do bambu Ola, la, roderê Me pegada do bambu, do bambu, do bambu, do bambu Ola, la, roderê Você pode assinar com o bambu, do bambu, do bambu Ola, a sucilide, dá pra você aprender A samba no pé A fícua, 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 a menina Aconta o dedinho, aconta o dedinho, aconta o dedinho, vai lá Roda no dedinho Vai no peçozinho Passa no abrir o meu irmão Vai na sintonia Dá uma rodadinha, opa, uma quebradinha, ô Jesus, deixa a prazerinha, papai, me ame te ouvir Roda, 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 roda e avisa Se desliza e não deixa parar Roda, 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 roda e avisa Quem rega se desliza, não pode olhar Vem a pegada do babu, do babu, do babu do bandolê Vem a pegada do babu, do babu, do babu do bandolê Vem a pegada do babu, do babu, do babu do bandolê Você pode ensinar com o bancone É só se ligar pra você atender É sambar no pé, aqui você é uma menina É beleza do homem Caio, olha o dedinho, roda no dedinho, vai no pescocinho, passa no frio, é na cinturinha do mar, é uma rodadinha, uma quebradinha, deixa atrás ali, me abrite o pinho, roda, 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 roda e a vida, se desliza, e não deixa parar, roda, 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 roda e a vida, se desliza. E na pegada do babudo, 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 babolê, tchano, 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 tchano. E na pegada do babudo, 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 babolê. E na pegada do papo 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 Gostou de assistir esse vídeo? Pois é, tem mais música boa aqui e aqui. Se inscreve aqui no nosso canal e vem curtir com a gente.